Tô vendo, peguei mais ou menos na área, foi pra esquerda Tô vendo a igreja, correu um de grandeza Beleza Tô vendo, peguei mais ou menos na área 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 Fala nova! Esca Portou em cima, em cima Filho da puta Quem te atirou? Na janela Olha só, olha ali ó Nossa, tô errando esse jogo Tô vendo, esse jogo Qual é essa? Boa! Quer outra? Nossa! Vamos! Vamos! Isso aí! Céu da Martina! Mentira! Pegou no braço dele! Puta que pariu! O guarda deu a resa de todo mundo! Opa HS Fire! O cara deu uma paradinha na hora! Queria matar o cara, mas deixa eu levar pra cá! Opa! 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 Então, quer dizer que o senhor gosta de Dolch, é isso? O senhor também gosta de tomar Dolch no meio da cara, filho da puta? É gostoso? Conta pro pai. Conta pro filho também. Cuidado aí, porra! Vem tranquilo! Tem mais, tem mais. Vem tranquilo! Meu Deus, tem que ir pra esquisar, velho! Cadê esse corredor? Ai! Ai, achou! Nossa, ele me parou muito, velho! Achou! Lutei quem vocês mataram. Saiu uma, né? É esse xerife, né? O cara que pina. Vai tomar no cu, filho da puta! Ai, porra! Ai, porra! Se lembra, se lembra o bota! Um bota só, se estarem! Hs no atalho aqui, moleque! É muito nobre e esse Spears. Cansa de morrer pra mim esse Spears. Esse Spears que... Que é um solo... Um solo... Não, o solo não. Aquele que eu matei de Hs. Olha quem que eu matei no mato, velho! O idiota que tava agachado no mato. Era o Bruno X, velho! Ai, meu Deus! O atalho de merda! Moleque, foda, velho! Ô, mano! Tá me enruxando! Vou morrer! Vem maneiro! Seu merda! Foda-se! Aqui! Atrás da Torá, atrás da Torá! Tira a cara, tira a cara, ser sério! Eu tô gravado! Ai, morri! Balote, balote! Vai tomar no seu cu, pelo saco! Tem outra! Ô, o cara sumiu! Ele tá daqui, ó! Descendo, tá agachando atrás da turma, hein! Ah, fiado! O cara tá... Não, deixa eu mandar ali! Ó, tá silenciado! Tô morri! Eu tô pulando e trepando, velho! De onde que eu morri? Da esquerda do galinha! Ah, tu não tem visão dali? Não! Ô, o cara me barou! Vou jogando assim, né? F***! Tá jogando! O que é outro? O cara, era bomba fake! Ah, tem mais um ali no corpo do nosso amigo! Vamos juntos que a gente fecha! Eu matei um cainho aqui, ó! Vambora, vambora! Vambora! Eu tenho ele! Vamo! Pessoal! Não mais só, não mais só! Cadê ele? Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem que eu vou me matar, você mata as pernas! Vem de novo! Tá aqui, ó! Cuidado aqui! Tira a cara, tira a cara! Vai tomar no c***! Seus merda! Ah, o Red tá de 12! Nossa, isso é muito lixo! O Red foi de forçada aí, cuidado! De 12! Acertei! O Bush não é da esquerda! Vai! Vai, filho da p***! Vai que tá sozinho! Bate! Eu ia clicar! Vou tá aqui comigo, vem! Pode vir! E aí, Vadinho! Quer sair vivo? Tá aqui, ó! Na esquerda, na esquerda! Quer sair vivo? Então, vai! Não, atira nele! Não, atira nele não, porra! Deixa o cara vivo, caralho! Calma aí! Pô, deixa eu ajudar vocês! Deixa eu ajudar vocês! Fala com o kitzinho na mão! 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 Agora pede piniquinho rosa! Peraí, rapaz! E agora? Ele tá ficando muito pacífico! Então, deixa eu ajudar vocês com os caras ali, ó! O Natal ficou assim, cara! Não tem os caras ninguém, não! Boa, eu todo mundo! Pode ir embora! Pô, tem que pedir piniquinho rosa! Pô, deixa eu ajudar vocês, mano! Deixa eu ajudar vocês, na moral! Não, não, não! Tem a melhor! Em quem você votou em 2018? É! É tudo ou nada! É tudo ou nada! Vai! Irmão! Viva a Dilma! Cuidado! É! É! HA 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 HA!